O que eu quero dizer para vocês é que o sistema do concierge não se preparou para essa mudança de mercado que aconteceu no Brasil. Por isso, muitos de vocês estão vendo aí a situação piorar em sala VIP, piorar nos concierges, como aconteceu com esse membro hoje, que ele ficou frustrado com o concierge. O concierge do Mastercard BlackVis Infinity, eu tive a experiência agora recentemente de fazer várias cotações e colegas nossos do canal também fizeram várias cotações no concierge. E quando foi hoje, um dos colegas do canal falou, Leandro, eu tive uma das piores experiências com o concierge, que vem junto com o que eu estou dizendo para vocês. Eu queria que vocês prestassem muito bem atenção no que eu vou dizer agora. Muitas pessoas não entendem que lá atrás, alguns anos atrás, o concierge do Mastercard Black, do Visa Infinity, era um maravilhoso serviço. Porque quando você ligava, você era atendido de prontidão, atendido pela atendente, e rapidamente todos os serviços eram executados. Só que naquela época, quando criou o concierge, você não tinha essa situação que tem hoje. Por exemplo, hoje um cliente que ganha R$500,00 de salário, e ele assina o Inter do Gourmet, e ele pega o cartão Black com R$100,00 de limite, ele vai ter o cartão Black. Esse mesmo cliente que tem o cartão Black de débito, que virou crédito, com R$100,00 de limite, ele vai ligar no concierge da Mastercard Black. Ele é o mesmo cliente que tem R$100,00 de renda, R$200,00 de renda, R$1,000,00 de patrimônio, ele vai usar o mesmo canal que esse cliente que gastou R$100,00 para ter o Black. E esse cliente dos R$100,00 vai fazer uma cotação no concierge, exatamente como esse cara tem R$1,00,00, R$2,00,00, tem um jatinho no mesmo telefone. E a central do concierge não sabe distinguir que esse cliente do Inter é um cliente do Inter do Gourmet. Para atendente aparece Mastercard Black Inter. O que eu quero dizer para vocês é que o sistema do concierge não se preparou para essa mudança de mercado que aconteceu no Brasil. Por isso, muitos de vocês estão vendo aí a situação piorar em sala VIP, piorar nos concierge, como aconteceu com esse membro hoje, que ele ficou frustrado com o concierge. Por quê? Porque essa situação que está acontecendo no Brasil, de todo mundo poder ter o cartão de crédito Black, Infinity, a XP, a XP está dando cartão Black para todo mundo. A Rico também deu cartão Infinity para todo mundo. Com R$1.000,00 você pega um Visa Infinity. Na C6 Bank, agora mesmo negativado, você pode ter o cartão do C6 Bank com investimentos. Então você pode pegar um Black no C6 com investimento. No Inter, com o nome SUS, R$100,00 você pega um Black. Então, isso tudo aconteceu, a situação piorou para esses outros serviços. Só que o sistema não foi mudado. Se você pegar hoje o XP Visa Infinity Rico e ligar com R$1.000,00 de limite, e o cliente Visa Infinity Ducks ligar para o concierge, apesar de os telefones serem diferentes, o serviço do concierge é o mesmo. Ou seja, não adianta nada você falar que tem R$1.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00 com o banco, porque o serviço do cartão é o mesmo serviço que o da Rico e da XP. E aí eu te pergunto, ter um cartão e usar o concierge hoje, dos cartões que eu estou citando o nome, vale a pena? Praticamente você pode até tentar, para ver o que vai ser a resposta. Mas, por exemplo, se você tivesse um cartão, um D1, que tem uma exclusividade no concierge, você tem um da Porto Seguro, que tem um consultor exclusivo para você, você tem um cartão do Ducks, que tem um telefone exclusivo para o cartão, é diferenciado esse concierge. Mas se o cliente tem um Black do Inter, se vocês veem aqui, esses outros cartões Blacks, Infinity e tal, o atendimento será unânime, iguais para todos. E aí pode ser que a sua experiência com o concierge não seja legal. Eu não sei se vocês já refletiram esse assunto, o que está acontecendo com a Mastercard Black e com o Visa Infinity. Aí eu fiz uma pequena análise aqui para os membros, e eu vou compartilhar com vocês. Eu postei para os membros Black do canal, e eu vou compartilhar com vocês. Então o que eu postei para os membros foi o seguinte, que vocês também podem participar aí. Como vocês sabem, esse serviço foi criado para atender o serviço mais exigente do mercado, nível alta renda. Na ocasião, clientes que tinham uma renda considerada, na época, quando foi lançado o serviço. Ocorre que vocês também sabem que o sistema mudou, e hoje os bancos emitem cartões Black para negativados ao SPC, o Inter e o C6 Bank são os campeões, através de investimentos, CDB e poupança. Porém, o mesmo cliente ganha R$150,00 de limite no Black e Infinity, Rico e XP recebe o mesmo concierge das bandeiras. E aí eu coloquei aqui a sugestão, Porto Seguro, Itaú, The One, Visa Infinity Ducks, Santander Unlimited, que teria um serviço diferenciado. Só para vocês terem uma ideia, o concierge, olha bem, talvez vocês nunca viram falar isso, mas o concierge, ele te dá a possibilidade de você ter um consultor com você dentro do aeroporto para levar você para o aeroporto, para andar para todo lado do aeroporto. Presta atenção, uma comodidade excepcional que ajuda a aliviar um pouco o estresse associado a viagens aéreas. Como portador do cartão Mastercare Black, Santander Unlimited, você pode solicitar um dedicado agente pessoal, Meet and Greet, para escoltá-lo através do aeroporto na chegada, partida ou qualquer voo com conexão. Há também certos aeroportos onde você pode avançar através da segurança do processo de imigração. Só para você ter uma ideia, imagina você no aeroporto, vamos pegar lá em Dubai, você não sabe falar nada, você tem medo, você pode contratar no concierge um Meet and Greet, um agente para acompanhar você na língua daquele lá, ele vai falar a sua língua portuguesa e vai falar a língua deles lá e vai te levar para os lugares que você quer dentro do aeroporto. É possível isso com o Mastercare Concierge. Às vezes você vê uma pessoa andar com a mochilinha nas costas e um cara de gravata, terno, do lado da pessoa, você nem sabe quem que é. É um concierge. Você pode contratar com o cartão. Você vai ligar na central e pedir esse contato, esse parceiro, para te ajudar no aeroporto. O concierge, gente, se você quiser, eles buscam você em casa e lebram você para o aeroporto. Qualquer lugar do mundo. O concierge, ele cota para você um restaurante, um evento especial para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, Natal. Concierge, ele cota para você os restaurantes mais sofisticados do mundo. Ele reserva para você aqueles restaurantes top, 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 que é dificílimo de entrar. O concierge, ele consegue pegar para você a reserva de um helicóptero. Ele reserva jatinho para você. O concierge, ele consegue reservar para você um resort, um navio, um cruzeiro, um iate. O concierge, ele reserva o parque da Disney, o Universal, em Orlando ou em outros países, Los Angeles. O concierge, ele cota para você o preço de passagens aéreas. O concierge, ele reserva para você carros de aluguel. Então, o concierge, ele foi criado, esses são os telefones, caso vocês queiram marcar, pode pegar o telefone, esses telefones aí, da Visa e da Mastercard, está aí para vocês. e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma